Hoje é 23 de abril e o nosso tema Senhor e o texto bíblico Filipenses 2 de 9 a 11. A carta de Filipenses é uma das mais pessoais do apóstolo Paulo, mostrando toda a sua intimidade com uma das igrejas que fundou durante suas viagens missionárias. Há muitas notas pessoais e o tema da alegria permeia toda a carta. Mas nela há um texto muito especial chamado de Hino Cristológico, que descreve de forma densa e profunda a pessoa e a missão de Jesus Cristo. O início desta parte é muito enfático. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não considerou que devia se apegar à sua divindade e assim se esvaziou dela. Jesus tinha uma missão que implicava abrir mão de muitas coisas e cumprir a vontade do Pai, mesmo que isto significasse morrer numa cruz. Ele o fez com um propósito, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Há muitas pessoas neste mundo que ainda não conhecem Jesus, nem como Salvador, nem como Senhor. Ainda não sabem que Ele se entregou para que também elas dobrem os seus joelhos diante dEle. São estas pessoas que precisam ouvir as boas novas da salvação. E os cristãos, você e eu, foram chamados a proclamá-las. E de nós se requer que o façamos com o mesmo desprendimento de Jesus. De que você está disposto a abrir mão para cumprir a sua missão? De que você precisa se esvaziar para fazer a sua parte na tarefa que Deus lhe deixou. Não podemos morrer numa cruz por alguém e nem precisamos, pois Jesus já o fez por nós. Mas ele também o fez por muitos outros e espera que seus seguidores o confessem publicamente como Senhor para que muitos outros o conheçam e também dobrem os seus joelhos, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Por isso, Paulo complementa no versículo 12 Ponham em ação a salvação de vocês. Se você quiser adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br www.transmundial.org.br www.transmundial.org.br A CIDADE NO BRASIL